Música O que devo fazer? Estão prontos O que agora você manda? O que devo fazer? O que devo fazer? O que devo fazer? Qual é o trabalho? Música Música Energia insuficiente O que agora? O que devo fazer? O que? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?